Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que já é recorrente, um assunto que eu já havia falado em diversos vídeos e que mais uma vez a gente chama atenção para essa parte que envolve as moradias, a crise de moradia que Portugal atravessa hoje em dia. Gente, não é muito momento de se chegar em Portugal para alugar uma casa, a realidade é essa. Muita gente às vezes não quer falar isso nos vídeos ou se poupa para não criar aquela má impressão, parecendo que a gente não quer que as pessoas venham para cá e é isso. Mas a verdade é que a gente hoje vive aqui um pesadelo em relação à moradia. Essa é a verdade que ninguém fala, essa é a verdade que muita gente às vezes fala de uma maneira mais amena, mas hoje a gente vive aqui em Portugal um pesadelo em relação à moradia. Por que eu falo um pesadelo? Porque você hoje às vezes mora numa casa, num T2, que deu lá a sorte de ainda estar pagando em torno de 450, 500 euros. Para quem consegue um T2 nessa base aí, tem que botar a mão para cima. Na verdade um T2 bem bacaninha está na casa dos 600 euros, onde o salário mínimo é 760. Então a gente vive esse pesadelo. Mas pior do que o pesadelo de estar pagando um valor alto por uma moradia, pior do que isso é o fato de você saber que as leis estão fragilizadas aqui em Portugal. Você não está livre de que o senhor... Ele foi dormir, acordou de mau humor e resolveu que seu aluguel aqui era 600, passar para 900. Por quê? Há uma procura muito grande, Portugal está sendo muito procurado, do mundo todo. E isso aí a gente já está falando muito aí nos vídeos, isso aí já está um assunto moído, não vou entrar nesse detalhe. Então o foco do vídeo é o quê? Hoje a situação é crítica, eu considero crítica. Eu mesmo passo por isso, ontem eu estava conversando até com um dos meus chefes sobre esse assunto, esse terror que a gente vive é por causa exatamente disso aí. Às vezes você tem um contrato consolidado, um contrato firme ali de um ano, dois anos, seja lá quanto tempo for, e tem que ser respeitado. Mas a grande verdade, gente, é que muita gente acaba por alugar alguma coisa sem contrato documentado, sem um registro, de certas garantias. Muita gente vai morar mesmo até numa situação combinada, simplesmente de boca, em que a pessoa paga lá a calção três meses, quatro meses, sei lá, e vai ficando. Só que você não tem garantia nenhuma, né? Se der na veneta do senhorio virar para você, olha, eu quero mais dinheiro a partir do mês que vem, quero passar a ganhar X, e se você não tiver esse X, simplesmente ele vai te pedir a casa, e pede mesmo e te tira mesmo, gente, a verdade é. Vou mostrar para vocês aí uma matéria de uma zona aqui de Portugal, que eu devo colocar aí no carácter, onde é que aconteceu, onde é que está acontecendo isso, né? Porque ainda está acontecendo, em que é como se fosse assim uma zona parecida com o campismo, não sei até se aquilo é regular, aquele acampamento, tenho minhas dúvidas, e mora um monte de pessoas que montaram barracas lá, literalmente, barracas de acampamento, pessoas que foram para lá, estão a morar por lá, parece que essa região tem uma proximidade com praia, alguma coisa assim, e as pessoas até utilizam a praia para tomarem seus banhos, porque é impossível se instalar um sistema de água lá na barraca, digamos assim, e não pense você que são pessoas também só que chegaram aqui em Portugal desorientadas, mal planejadas e foram parar numa situação dessa, tá? Essa situação envolve pessoas que já estão em Portugal há muitos anos, inclusive tem portugueses morando lá, então vamos para o vídeo. Aqui nós tapamos com as roupas, metemos um garrafão com água cheia, metemos bastante o garrafão como se fosse um chuveiro. Há dias em que contam com a ajuda do Centro Paroquial de Carcavelos. João e Daniel vivem num T1 em Lisboa, que custava 800 euros por mês. O proprietário decidiu não renovar contrato. Mesmo pedindo ajuda às instituições certas, cuja mesma foi sempre negada, viemos parar aqui à quinta, cada vez, todos os dias, chega mais gente, porque queixam-se do mesmo, ou Airbnbs, ou alojamentos locais, as pessoas estão a ser despejadas, como se fossem sacos de lixo. Pessoas que têm toda uma vida aqui em Portugal e que, por um infortúnio qualquer, por uma fase mais difícil, vieram a perder suas moradias, ou seja, perder aquele local que morava há muitos anos, que tinha um contrato em vigor, direitinho, e o senhorio pediu. Porque tem aquela situação, quando chega no término do contrato, o senhorio pode optar por continuar com você ou não. Isso aí é problema dele, ninguém tem como controlar isso, né? Tem o caso de uma brasileira, que já está aqui em Portugal já há muitos anos, eu acho que talvez aí em torno de 20, e tinha sua profissão, direitinho, mas devido a essa crise toda, acabou não atuando mais naquilo que rendia, que lhe dava uma renda melhorzinha, e a opção foi morar lá. Quem recebe salário mínimo não tem como viver, não sei como vivem. Porque o salário mínimo aqui é R$760, se não me engano. Aí eu pagava R$400 no quarto. Então imagina, você recebe R$760 e paga R$400. Há também, pessoal, famílias inteiras morando dentro de veículos, inclusive com crianças. E há também o fato, gente, de simplesmente você não encontrar, caso o teu senhorio te peça a tua casa da noite para o dia, né? Você, é lógico, vai cumprir ali aqueles meses de calção e tudo mais, mas aquele período vai acabar. Muitas vezes, nesse período, gente, você não encontra outro imóvel para alugar. Nem ter um, nem ter dois, nem ter três. A coisa chegou a esse ponto. A coisa chegou a esse ponto. Então, um dos motivos também que reforça a ideia desse vídeo que vocês viram é o fato de não encontrar. É, literalmente, você não encontra. Você fala com um, fala com outro. E o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa, quando fica a saber, um imóvel vai desocupar, né? E essa pessoa já indica para um parente, já indica para um conhecido bem mais íntimo, bem mais próximo. Então, aquela vaga, ela não chega a ser exposta, ela não chega a ser oferecida, porque muitas vezes não dá tempo. Então, fica aquela coisa assim, invisível, né? Ah, ali morava João, daqui a pouco mora Pedro. E ninguém se deu conta em que momento aquilo ali ficou vazio, devido a esse contato preliminar que existe. Trabalhava com carpintaria no Brasil, mas Portugal fechou-lhe as portas à profissão que teve durante 25 anos. Diz que tão cedo, não vai procurar uma casa. Na verdade, eu espero comprar uma caravana, porque ir para casa vai comer 50% da minha renda. Mas a gente se vira, eu tomo banho na praia, quando está sol, ou tomo banho nas minhas clientes, que eu faço isso no Brasil. Essa brasileira aí, gente, trabalhando com carinha, olha a história que ela se encontra hoje. Ou quando não, a gente tem um fogareiro agora. Aí a gente esquentar a água e toma banho aqui dentro. Isso reforça também a ideia de que quem está se planejando, nessa parte financeira, nessa parte de trazer dinheiro, pense em trazer um pouco mais de dinheiro, porque as dificuldades financeiras, elas se tornam muito maiores nesse sentido, tendo em vista o fato de o fato da moradia. Se você vai chegar aqui, você vai entrar numa concorrência para achar alguma coisa. Você vai tentar conseguir alguma coisa. Como aqui está tudo supervalorizado, o valor desses aluguéis são altos. E muitas vezes o número de calções é até um pouco maior, né? Muita gente foge até da lei aí, do que a lei determina. Então, muitas vezes o lugar tem que ter aí, a pessoa tem que ter aí 6 mil euros, 7 mil euros. Só para investir em moradia, para poder ficar tranquilo aqui, sei lá, uns 4 meses, 5 meses. Então, esse tipo de planejamento tem que ser pensado financeiro. Em outras palavras, gente, tem que ter dinheiro, tem que ter euro, para poder você chegar aqui de uma forma mais tranquila. A vizinha de Andréia nunca chegou a viver sozinha em Portugal. Aqui são as minhas roupas, que eu botei aqui nos cadeiros aqui. E aqui é o meu quarto, onde eu moro. É com entusiasmo que mostra o espaço que montou e que agora não tem de dividir. Como é que eu vou morar de um quarto, com 4 pessoas, ainda vou pagar 230, mais um valor de um quarto só. Se fosse um quarto só para mim, tudo bem, eu pagaria. Mas tinha que compartilhar, aí não houve vantagem nisso. Um monte de fatores americanos vindo para cá, comprando casas caras. Isso também puxa, de alguma maneira, a valorização, um monte de estrangeiro com vistos novos vindo para cá, inclusive brasileiro, pessoas também do Médio Oriente, pessoas de outros países vindo para cá, preferindo Portugal. Isso criou uma atmosfera, assim, absurda de valores muito altos e surreais. Então, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa situação toda envolvendo moradia aqui em Portugal, tá? E, mais uma vez, eu peço que façam isso de forma respeitosa, ok? Tenham todos uma excelente semana e beijo no coração de todos.